Vamos continuar então em Brasília, mas agora o papo é com o Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília. Daniel, cadê o Daniel? Aí estão tramitando no Congresso propostas para que recursos do Fundo Eleitoral sejam usados em ações de enfrentamento do novo coronavírus. E a gente já começa esse papo dizendo que não é pouco dinheiro de jeito nenhum, né Daniel? De jeito nenhum, Mona. Dois bilhões de reais que estão naquele polêmico fundo eleitoral, conhecido como fundão. Esse dinheirão todo aí é para abastecer campanhas eleitorais e está previsto no orçamento desse ano. Um dos projetos foi apresentado pelo deputado JHC do PSB de Alagoas. A ideia é que os recursos sejam repassados aos diretórios estaduais dos partidos, que por sua vez devem transferir para os fundos municipais, estaduais ou distrital. A utilização desses recursos ficaria sob responsabilidade dos gestores de saúde. Agora, há um projeto também apresentado agora há pouco pela deputada Carla Zambelli, que é ali muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, que vai na mesma linha. No Senado, tem uma iniciativa também bem parecida. É uma iniciativa do senador Major Olímpio. Ele apresentou uma emenda, aquela medida provisória que a gente vem dizendo aqui da sexta-feira passada, que liberou 5 bilhões de reais para a saúde. Se ela passar, ficariam aí 7 bilhões de reais para o enfrentamento ao coronavírus. Carol. Carol. Carol.